Bacana, um oferecimento, Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. Cetransbel, Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Líder, tem tudo e muito mais pra você. Gave Resorts. Gave Resorts. Senador Beto Faro, queria que o senhor falasse pra gente, né? Uma emoção primeiramente, a gente sabe da grande responsabilidade que o senhor tem no Congresso, levar as informações para que o Pará também ganhe com isso e hoje chegou esse momento. É um prazer primeiro estar abrindo aí a nova revista bacana, agradecer ao Marcelo, agradecer às pessoas que viveram comigo nessa história toda aí. Hoje a gente está lá em Brasília representando o nosso estado, junto com o Jade, junto com o Zequinha, levando as reivindicações, trazendo recursos, abrindo os olhos do nosso governo federal, fazendo essa aproximação do nosso governo federal com o governador do estado e com os prefeitos dos municípios. Portanto, sem dúvida alguma, é um momento importante da minha vida. Eu quero agradecer a todos que contribuíram e estão contribuindo para que a gente possa realizar essa festa, mas que contribuíram para a minha história, para que alguém de classe muito humilde, de família muito humilde, vocês vão estar vendo aqui, tendo a oportunidade de ver, minha família hoje vai estar aqui. É gente que vem do povo e a gente chegou nesse momento aqui como senador da República, de fato é uma alegria, uma emoção muito grande. É um dia de muita emoção poder estar revendo, nem todos vão estar aqui, até porque o local não cabe, todas as pessoas que trabalham, que organizam comigo, o nosso grupo político, o nosso partido, a nossa federação, os parceiros dos municípios, mas vai estar aqui uma representação importante da política paraense, do meu grupo político, que viveram comigo essa história toda. Portanto, muita alegria, junto com a minha família, poder comemorar, vamos dizer assim, esse dia. Yuri Faro, Yuri, esse certamente é um momento muito especial para você e para a sua família. Sim, esse é um momento maravilhoso, um momento muito especial. Saber que o meu pai, um ribeirinho, conseguiu chegar no Senado Federal para representar todo o povo paraense, toda a classe trabalhadora, todos os jovens, todos foram representados aqui. Saber que ele representa o meu município, inclusive o município de Acará. Esse, com certeza, é um momento muito especial para todo o povo paraense, e principalmente para a nossa família, que está aqui presente. Esse é um momento que aquece o coração, com certeza. Dilvanda, certamente esse é um momento muito especial, de muita alegria, não só para o senador, mas para a família. Não, com certeza, para toda a família, seja para os pais do Beto Faro, para a minha mãe, que hoje ainda é viva, meus irmãos. A gente, é muito gratificante a gente ver o trabalho, e por onde nós começamos, né? Nós estamos há 34 anos casados, e quando nós casamos, assim, nós nos conhecemos trabalhando em prol da comunidade, querer levar melhorias para a comunidade, tanto eu quanto ele. Então, assim, é muito gratificante ver ele ser homenageado agora pela Revista Bacana, com toda a trajetória, vindo diretamente da beira do Rio Guamá, o Congresso Nacional. Isso daí não tem preço, é muito importante, e a gente agradece a população paraense. Riasmi, filha do senador, é uma grande responsabilidade também, mas a gente sabe que vocês são uma família que sempre teve o interesse de cuidar da comunidade, da população paraense, e hoje é um momento de muita felicidade. Sim, com certeza, é um momento de reconhecimento, né, de toda essa luta. Eu nasci já nesse meio, os meus pais já estavam na luta aí pelo povo paraense, e aí a gente cresce também com esse ímpeto, né, com essa vontade, e o reconhecimento vem, né, por meio desse prêmio, de todas as outras, né, dessa revista com tanta importância aqui no Pará, e eu fico muito feliz de estar aqui presente hoje. A Genoa, esse é um momento bem especial, uma festa para o senador, revista bacana, marcando presença. Revista bacana, ao longo dos seus 20 anos, duas décadas de história, eu fiz parte do começo da revista bacana, e ver que ao longo desses 20 anos aí, praticamente, o Marcelo é compondo, inclusive, suas capas tradicionais da revista bacana, e não seria diferente, em homenagem ao senador, o mais votado nas últimas eleições, o senador Beto Faro, a qual também estive ao lado na campanha que ele foi eleito, trabalhando com ele, percorrendo muitas cidades aí do estado do Pará, e viu quanto este homem, de fato, trabalha. Não é de hoje, já trabalha ao longo dos seus 20 anos, no mínimo aí, de trajetória política. Eu acho que a homenagem da revista bacana, realmente, está sendo uma homenagem muito linda, bonita, ao senador Beto Faro. Legenda Adriana Zanotto Marcelo, bacana, um evento muito especial da revista bacana, trazendo na sua capa o senador Beto Faro. Esse, na verdade, é um momento não só especial, mas mostra a grandiosidade da revista, também com o senador que tem um papel desempenhando aí no nosso estado e no Congresso. Eu estava falando com o senador, o tempo passa muito rápido, né? A revista está fazendo 20 anos, hoje ela faz 20 anos. E a revista sempre teve o objetivo de trazer personalidades da comunidade paraense na capa, onde nós contamos a história dessas pessoas, através de uma entrevista exclusiva, e depois nós também fazemos uma festa onde convidamos as pessoas. Então, muita gente foi capa da revista bacana. Governador Ana Júlia, senador Duceu Mar Costa, o senador Paulo Rocha, o senador Flecha Ribeiro, empresários como o Junichiro Yamada, o Oscar Rodrigues, Alassi Correia, o Wilson Oliveira. Nossa, foi muita gente, capa. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber o Beto Faro, é o homenageado da noite. Então, a gente conta um pouco a história dele aqui. Presidente, esse é um momento bem especial, e participar também dessas homenagens, com certeza é gratificante. Muito importante. Primeiro, eu parabenizar a revista bacana, por tantos anos já no mercado. Parabenizar nosso amigo Marcelo Marques, e também nosso senador Beto Faro, que tem uma trajetória de vida importantíssima para o Pará, homem batalhador, que veio da base, que veio de movimentos populares, e chegou ao Senado da República. Então, parabéns ao Marcelo Marques pela revista bacana, e principalmente também parabéns ao nosso senador Beto Faro. Esse certamente é um momento bem especial, 20 anos da revista bacana, senador Beto Faro sendo homenageado. Você já falou tudo, 20 anos da revista bacana, que nada mais do que justo o nosso senador, um homem que veio da terra, que veio, sabe, do trabalho, e a gente fica muito feliz de ver um senador que conhece a situação da população, conhece a situação de pessoas mais carentes, e o bacana foi muito feliz de escolher, de escolher nesses 20 anos, para dar uma homenagem ao nosso senador Beto Faro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui presente, parabéns ao bacana e parabéns também ao nosso senador por essa homenagem que ele está recebendo, e que Deus proteja todos nós, que a gente possa cada vez mais trabalhar para esse povo que mais precisa. Esse é um momento bem especial de comemorar esses 20 anos da revista bacana, que tem como homenageado o senador Beto Faro, e o senhor faz parte também dessa história. Isso é verdade. Quero parabenizar o Marcelo Marques da revista bacana, e esse evento do bacana que todo ano ele faz com maestria. Parabenizar o nosso senador Beto Faro por toda a lealdade dele, caráter e compromisso sempre com o estado do Pará. Hoje, 20 anos da revista bacana, que tem como homenageado o senador Beto Faro, o senhor também foi convidado, está prestigiando esse momento. Olha, eu quero aqui só parabenizar, principalmente a revista bacana, e o senador Beto Faro. E vocês, foi muito bem quando vocês escolheram uma pessoa igual ao Beto Faro, igual ao nosso senador do estado do Pará, por o que ele é, pelo trabalho que ele faz no nosso estado, para hoje estar fazendo essa homenagem. Então, quero parabenizar vocês, parabenizar nosso senador, parabenizar o governo do estado, todas essas pessoas que fazem parte, que hoje estão construindo um estado diferente quase do nosso Brasil. Hoje nós estamos na frente de todos. Então, parabenizar nosso governo do estado, por o que ele está fazendo. Hoje, dentro do nosso estado, nós temos orgulho hoje de ter um governo do tamanho que ele é hoje, em nível nacional, em nível já mundial. Entendeu? Então, eu acho que vocês estão de parabéns, pela festa que vocês estão fazendo, e prestigiar hoje uma pessoa igual ao nosso senador Beto Faro. Pessoa humilde, veio da beira do Rio Guamã, entendeu? E hoje está como senador e não perdeu a origem. Onde você chegar é a mesma pessoa. Então, parabéns, parabéns para o nosso Beto Faro, parabéns para vocês, parabéns para todos que fazem parte dessa organização, que ajudam a fazer uma festa tão bonita dessa. e aí e aí e aí Secretário, é uma festa muito bonita hoje, é homenageado ao senador Beto Faro e são 20 anos da Revista Bacana. É uma grande festa, eu acho que o Beto é merecedor desse prêmio. Parabéns ao Bacana também, por tê-lo escolhido como a personalidade política desse ano. Eu sou amigo do Beto há mais de 30 anos, nós batalhamos juntos, nós trabalhamos juntos já há muito tempo e a humildade do Beto e a competência e a inteligência e a capacidade de articulação política o levaram a esse posto tão importante para o povo do Pará. Nosso agradecimento a todas as pessoas que vieram, que estão vindo, e parabéns ao Bacana, parabéns ao Beto e que ele continue sempre sendo esse político que sente, que vive o anseio do povo e que está sempre brigando por mais direitos e por mais políticas públicas, especialmente a população que mais precisa de política pública. Célia, hoje são 20 anos da Revista Bacana, você é uma das pessoas que fazem parte dessa história, queria que você deixasse a sua mensagem. Olha só aí, Marcelo, 20 anos, mano, olha, a gente não costuma contar tempo, né, eu pelo menos, mas vendo assim, que linda a tua trajetória. De muita informação, principalmente do meio político, e agora tu deixa pra ser fuxiqueiro também, né, mano? Adoro! Então, olha, vida longa pra ti, pra essa revista, pras informações que tu trazes pra gente, que acrescentam, né, é bom é isso, são informações que te acrescentam e te fazem pensar. Vida longa, meu amor! Secretário, 20 anos da Revista Bacana, que tem como homenagear do Beto Faro. Hoje é um momento de muita felicidade, de comemoração. Sem dúvida, hoje a gente faz duas comemorações, comemoração pela mais uma revista bacana, bacana que veio pra Belém, veio pro Pará, tomou o nosso açaí, ficou e trouxe pra cá uma nova forma de se comunicar. É o expoente da comunicação do nosso estado e é muito bacana ser seu amigo e poder prestigiar mais esse evento. E sem dúvida alguma, a escolha do Beto Faro como o protagonista de mais essa revista, pra gente também é um motivo de orgulho. O Beto tem uma história fantástica, alguém que, um ribeirinho que chegou a senador da República. É uma história de vencedor, uma história de alguém resiliente, forte, corajoso, mas acima de tudo leal aos seus companheiros, aos seus amigos. E exemplo disso é hoje ver esse salão lotado de pessoas que o querem bem e que fazem parte da sua trajetória. Prefeito, queria que você desse o seu recado nesse momento tão especial dessa festa, 20 anos da revista bacana e tem como homenageado o senador Beto Faro. Eu acho que a revista bacana agora deu um dos grandes saltos. Ela já tinha uma edição, já tinha uma história e agora com o senador Beto Faro fazendo essa sua entrada, fazendo todo esse seu perfil dentro da revista, vai ficar maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser uma das maiores edições que essa revista agora vai produzir, porque o Beto Faro tem uma história no Pará, tem uma história democrática e ele merece toda essa homenagem. Esse, certamente, é o momento que fica para a história, os 20 anos da revista bacana, que tem como homenageado o senador Beto Faro. Perfeito, o Marcelo sempre especial com a sua revista bacana e essa homenagem para um político raiz, com uma história fantástica no nosso estado, que tem uma entrega satisfatória para a nossa população. Para mim, como presidente da Fundação Para a Paz, que trabalha no dia a dia com a sociedade, eu tenho muito a agradecer ao nosso parlamentar pelas emendas, por tudo que ele faz pelo nosso povo. Então é justa essa homenagem do Bacana, contando a história do senador Beto Faro. Bacana, um oferecimento, eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. C Transbel, Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Líder, tem tudo e muito mais para você. Gavi Resorts.